Opa, vamos lá, vou gravar uma revisãozinha aqui galera, eu gosto muito de fazer isso, tá? A pedido de vocês aí, tá? Vamos lá. Nós vamos estudar média aritmética ou só média, toma cuidado, tá? Nos vestibulares eles podem colocar essa palavra aritmética aqui, aí você se perde. Então ou é média ou é média aritmética. Aí vamos supor lá que você tem um quadro lá. Qual é a medida, qual é a média dos números 14, 5, 16 e 9? Ele tá pedindo qual que é a média. A média galera, eu vou somar esse, 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 esse e nesse caso eu vou dividir por 1, 2, 3, 4, tá? Então nesse caso, esses valores aqui, eles podem estar em 10, 15, 20, 3, 2, não importa. O problema tiver lá, vocês vão somar todos eles e dividir pela quantidade. Então vamos lá, ó. 14 mais 5 mais 16 mais 9, deu 44. Aí eu vou dividir por 1, 2, 3, 4. 44 dividido por 4, deu 11. A média ou média aritmética desses valores aqui, deu 11. Tranquilo, galera? Então a média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de elementos. Então, esses elementos aqui, eles podem variar. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 4, independente. Então, pra gravar bem, média aritmética, soma todos os valores e divide por ele. Segundo, média aritmética ainda, tá? Deixa eu só ver aqui, tá certinho? No segundo bimestre, João alcançou as seguintes médias. Matemática 8, 8,0, tá? Ou 80, não tem problema. Português 7,5 ou 75. História 7,2 ou 72. Geografia 6,4 ou 64. Inglês 92. Ele está pedindo pra mim tirar a média aritmética. Galera, eu vou somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E vou dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? Então, tá aqui ó, 8 mais 7,5 mais 7,2 mais 6,6 mais 9,2. O total deu 38,5. Aí eu vou dividir por 5 e a média aritmética desses valores deu 7,7. O que que é média aritmética? Eu vou somar os valores e vou dividir pela quantidade. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5. Eu somei esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Deu 38,5 e dividi por 5. Aqui em cima eu só tinha 4 elementos. 1, 2, 3, 4 e dividi por 4. Então, média aritmética é a soma de todos os valores dividido pelas quantidades de elementos, as quantidades de algarismos. Tranquilo? Média aritmética. Aí nós estudamos também, deixa eu só tirar a minha folha de cima aqui, nós estudamos também a média aritmética ponderada. Agora muda um pouquinho, gente. Ô, professor, como que eu vou saber se é pra calcular média aritmética ou média aritmética ponderada? Vai estar os valores aqui, gente. Então vocês vão sacar. Se não tiver um peso, é média aritmética comum. Se tiver algum peso, aí é média aritmética ponderada. Tranquilo? Então vamos lá. Em um colégio... Faltou acento aqui, não tem problema não. Em um colégio, o aluno Rodolfo é aprovado em uma matéria caso a sua média anual seja igual ou maior a 7 pra ele ser aprovado, né? Veja a tabela abaixo. Nós temos aqui o peso e nós temos aqui a nota. O primeiro bimestre, o segundo bimestre, o terceiro bimestre, o quarto bimestre. Peso 1 no primeiro bimestre, peso 2 no segundo bimestre, peso 3 no terceiro bimestre, peso 4 no quarto bimestre, tá? Isso aqui vem no problema. A nota que ele tirou. Primeiro bimestre 10, segundo 8, o terceiro 6, e o quarto 4, né? 100, 80, 60 e 40. Agora que vem o negócio, tá? Média aritmética ponderada. Nós vamos fazer a nota vezes o peso mais a nota vezes o peso mais a nota vezes o peso mais a nota vezes o peso mais, tranquilo? Então vamos lá, ó. 10 vezes 1, tá aqui, mais 8 vezes o peso, 2, mais 6 vezes o peso, vezes a ponderação, por isso que é média aritmética ponderada, e 4 vezes a ponderação, o peso 4. Tranquilo, galera? Então média aritmética ponderada vai estar explícito no problema, que vai estar lá, o peso da questão, então vocês têm que fazer, tá? Média aritmética ponderada. Você vai fazer a nota, nesse caso, tá? A nota vezes o peso mais nota vezes peso mais nota vezes peso mais nota vezes peso. O que eu falei pra vocês tá aqui, ó. 10 vezes o peso 1 mais a nota 8 vezes o peso 2 mais a nota 6 vezes o peso 3 mais a nota 4 vezes o peso 4. Tudo isso dividido pelo peso. Eu até coloquei o peso aqui em vermelhinho, ele tá aqui em vermelhinho, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ó. 4 mais 3 mais 2 mais 1 vai dar 10. Então é a soma da multiplicação dos pesos dividido pela soma do peso. Toma cuidado pra não colocar o peso da nota. Não é o peso da nota. É o valor da nota. É o valor do peso. Então, se você somar 4 mais 3 mais 2 mais 1 vai dar 10. E tudo aqui, ó. 10 vai dar 60. 60 dividido por 10 dá 6. 6. Deixa eu alinhar aqui que ficou torto. 6 é a média ponderada. Média ponderada. Não é média aritmética, tá? Então, vamos aqui pra uma revisão rapidinho. Média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Esse mais esse mais esse mais esse dividido por 1 2, 3, 4. A média ponderada média ponderada é a soma nesse caso, né? Da nota vezes o peso. Normalmente é nota, galera. Normalmente isso aqui cai em concurso público pra você conseguir fazer uma média mais mais justa porque num concurso público por milésimo de ponto você perde uma vaga. Então, sempre é usado a média ponderada. Então, normalmente normalmente eu não tô falando que é sempre sempre vai ser normalmente com nota de colégio, tá? Então, ó média ponderada é a multiplicação da nota vezes o peso nota vezes o peso nota vezes o peso nota vezes o peso dividido pelo peso. Então, a multiplicação de 10 vezes 1 deu 60 aí 4 mais esse mais esse mais esse deu 10 dividido por 6 essa é a média ponderada 60 dividido por 10 deu 60 valeu, galera! Qualquer coisa eu tô à disposição vocês têm meu celular. um grande abraço!